E aí, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão em Enfermagem. Hoje eu quero falar para você sobre sete concursos públicos para técnico de enfermagem que você vai ganhar mais de R$ 3.000 entrando num desses concursos. Não vou te falar um, não vou te falar dois, nem três. Eu vou te falar sete concursos públicos aí na área da saúde para técnico de enfermagem que você vai ganhar mais de R$ 3.000. Gostou do tema? Então já deixa o seu like, clica no botãozão vermelho aqui do lado e já se inscreve no canal Profissão em Enfermagem. Temos mais de 400 vídeos aí para te ajudar, te auxiliar, crescer nessa área tão linda e maravilhosa que é a enfermagem. Eu quero falar também que eu vou deixar na descrição desse vídeo, olha, você que tem dificuldade em urgência e emergência, você que tem dificuldade de entender a cinemática do trauma, a lidar com situações de urgência e emergência na enfermagem, eu vou deixar para você na descrição do vídeo o link do curso de APH, atendimento pré-hospitalar. O curso é totalmente online, eu fiz, eu gostei muito, é com certificado e também com carteirinha. Um precinho assim bem risório que qualquer um que trabalha como técnico de enfermagem consegue pagar esse curso, um preço bacana aí, eu fiz, eu gostei muito. Você que quer ter mais noção de urgência e emergência, vou deixar na descrição do vídeo, tá? E vou deixar um presente para você também, que é o e-book com as principais terminologias usadas na enfermagem, totalmente gratuito para você, na descrição do vídeo o e-book, é só clicar e baixar o e-book, tá bom? Então vamos lá, então vamos falar das sete, né? Dos sete, na verdade, concursos públicos para técnico de enfermagem que você vai ganhar mais de 3 mil reais. O primeiro concurso público é para Força Aérea Brasileira, isso sim, para aeronáutica, técnico de enfermagem, ele pode prestar quando abre o concurso para técnico de enfermagem da aeronáutica, que é a área da saúde da aeronáutica. O salário, ele varia a partir de 3.800 reais, o salário até bacana, tá? Então você estuda aí, se prepara, fique atento às datas para prestar o concurso da Força Aérea Brasileira, como técnico de enfermagem e ganhar 3.800 reais inicial, fora os benefícios. Então eu te falei do primeiro, eu vou te falar do segundo. O segundo é para técnico de enfermagem na Marinha, isso mesmo, a Marinha, ela também contrata técnico de enfermagem. O salário lá também é de 3.800 reais, é um salário até legal, tá? Você aí que quer seguir a carreira militar, fique só atento porque tem a idade mínima, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. A Marinha, a idade mínima é 25 anos, tá? Então fique atento aí e você pode prestar esse concurso e ganhar mais, quase 4.000 reais. Olha, bem interessante, né? Te falei do segundo, eu vou te falar do terceiro. O terceiro é para técnico de enfermagem do Exército Brasileiro. Isso mesmo, o Exército Brasileiro, ele também abre concurso para o corpo de saúde, assim para médicos, enfermeiros e para técnico de enfermagem também. O salário do técnico de enfermagem do Exército Brasileiro também é de 3.800 reais, tá? Iniciais. Mais os benefícios, o salário legal, né? Te falei do terceiro, agora eu vou te falar do quarto. Técnico de enfermagem da Polícia Militar, isso mesmo. Você pode participar do corpo de saúde da Polícia Militar e ser técnico de enfermagem da Polícia Militar, tá? Da PM, o salário lá também não é um salário ruim, o inicial é 3.200 reais, mais os benefícios. Porém, para você ser técnico de enfermagem da Polícia Militar, a idade mínima é 30 anos e também ter no mínimo 1,60m, tá? Te falei do quarto. Agora eu vou te falar do quinto. O quinto é o concurso da Petrobras. É um concurso bastante concorrido, é um concurso bastante procurado. O técnico de enfermagem da Petrobras, o salário inicial dele é de 3.900 reais, podendo chegar até 6.000 reais. Olha, é bem interessante mesmo, tá? É muito interessante. O sexto é você prestar o concurso do EBISER, tá? Que é o concurso para os hospitais federais. Você começa ganhando ali um salário inicial de mais de 3.200 reais, mais benefícios. Também é bastante interessante. E agora eu vou te falar do sétimo. O sétimo é uma verdadeira bomba. É você ser técnico de enfermagem no Senado Federal. Raramente abre esse concurso. Porém, se você prestar e passar, você vai ganhar nada mais, nada menos que 19 mil reais. Isso mesmo, 19 mil reais para ser técnico de enfermagem no Senado Federal. Rapaz do céu, muito bom, muito bom. Nós sabemos que é muito desvalorizado mesmo a enfermagem, né? Os outros empregos, os hospitais que promovem os salários pela enfermagem não tem um piso salarial. E até estamos lutando para isso. Tem um link. Você pode clicar e votar também para o nosso piso salarial ser aprovado no Congresso. Temos esses concursos. Porém, a realidade sabemos que é bem outra. Fora os concursos, a enfermagem é muito mal remunerada. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, nós somos muito mal remunerados pelo trabalho que nós fazemos. Eu citei para você alguns concursos. Se você quiser estudar para passar nesses concursos, é legal. Se você ainda tem a idade para estar trabalhando, né? Prestando esses concursos, a idade mínima que é exigida, legal. Porém, nós precisamos continuar ainda lutando pela nossa valorização, por melhor salário, por melhor carga horária, 30 horas urgente. Nessa pandemia, a gente não quer palminha nem agradecimento. Obrigado, tá? Nós queremos reconhecimento real. Reconhecimento real na carteira de trabalho, reconhecimento real no próprio trabalho, né? Enfermagem tem um local para descansar, 30 horas, um salário digno, para não precisar ficar se matando e trabalhando em três empregos. Essa é a realidade. Porém, se você quiser estudar para passar nesses concursos, já é uma boa, certo? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.